E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal E bem, eu prometi a vocês que essa semana seria a semana do especial 100 mil Eu tô viajando aqui, mas eu vou conseguir editar até tudo certo E esse vídeo contará com a participação da União 10 Então o vídeo não vai começar com eu falando, vai começar com o Vini Aí assim vai, entendeu? Cada um vai falando sobre qual o melhor e o pior alien de cada série de B10 Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Tá, começando pelo clássico então, vamos lá Melhor alien do clássico Olha, eu acho, na minha opinião, que é o XLR8 Ele é rápido e azul, acho que é um bom motivo, já o suficiente Alguém discorda disso? Alguém discorda disso, por favor? Eu ia discordar, depois desse argumento é melhor ficar quieto Bom, ainda não temos o pior do clássico, então não pode ser ele Ainda bem Eu acho que eu ficaria com o Aquático, porque ele não faz quase nada no clássico Alien Force, friagem, porque ele é azul também Porque é ótimo, o Fred é muito legal, vai Poder de... Lave de gelo, não tem como negar E o pior, eu fiquei com dificuldade de decidir, porque todos são legais, na verdade Eu acho que eu fico com o Macaco-Aranha, por mais contraditório que seja, porque ele também é azul Tem um Nanomec Nanomec é meio sem gracinha também, mas o Macaco-Aranha, sei lá, eu acho que pra mim assim, ele acaba sendo mais sem graça Olha, Supremacia, eu vou ficar com o Alien que foi muito esquecido, que é o Xamalien, coitado Ele é muito bom, muito legal O Xamalien do Massa? E o pior, grande e acelerado, porque ele é a Copa do X-R8 E agora em Omniverse, de melhor Grava-Atac Ele é um planeta, sabe? Ele é um planeta Com o pior, eu acho que eu vou ficar com o Alien de mesmo nome Porque por mais que ele tenha mais poder que o Alcatruta, eu prefiro usar o Alcatruta, então o pior é o RR em último O melhor Alien do clássico pra mim é o Chama, pela nostalgia, porque ele representa pra mim O Alien 10, o Alien mais irado de todo o desenho, com certeza E o pior, Alien do clássico pra mim é o Frankenstrike Porque ele é o menos criativo, ele é só uma cópia do Frankenstein Só que com poderes elétricos, né? Como se estivesse faltando o Alien elétrico, né? Força alienígena Eu vou de Alien X, como o mais legal, pela criatividade dele Ele não é só um ET apelão Ele tem as consciências, é tudo muito criativo naquele ET Muito massa E o pior do Força alienígena pra mim é o Enormossauro, porque o Ben É só um dinossauro e o Ben fica virando ele excessivamente De Supremacia alienígena, o mais criativo, eu não sei Esse aí eu botei um que eu achei interessante, assim O Diabreto é porque ele é o Jumar do Ben 10, ele é o mecânico Óbvio, o pior alien de Ben 10 Também, além de ser o pior de Supremacia E acelerado, né? É que é o acelerado, na minha visão Ele é só uma cópia do XRN8 mais fraco Antes de eu falar o melhor alien de Ben 10 Omniverse Eu vou falar o pior O pior é o Blox O Blox é um ET de Lego de novo pra vender bikini Eu gosto das mecânicas dele É legal, os negócios de construir e tal Mas, pô, Lego, véi O melhor alien de Omniverse Tem vários aliens legais, tem o Atomio, o Grava Ataque, tudo Mas eu vou no alien que mostrou ao mundo Que os ruins também tem vez E os ruins tem vaga no Omnitrix Não tem que ser apelão Não tem que ser Alien X pra estar no Omnitrix É o Alcatruta Cara, o Alcatruta, véi Ele é um ET inútil Ele é, ponto Mas isso que é bom Tô vendo, ele pode virar Ele pode virar um ET inútil sem querer Além desse escorregadinho, né Tá, do clássico Acho que o meu favorito Obviamente o XRL8 não tem como O XRL8 é incrível Porque ele é rápido E todo mundo sabe que velocidade é o melhor superpoder Não tem como O pior, eu vou compartilhar ali Que, né É o Frankenstrike Porque Não porque eu não gosto dele Mas porque Dentre todos Porque todos são muito bons Aí eu tenho que escolher um Aí eu vou de Frankenstrike Porque, né Ele é meio genérico Mas eu gosto dele mesmo assim Bom, do Alien Force Do Alien Force Meu favorito Sempre foi o Furiagem Ele é frio, né Ele congela as coisas E também ele tem aquele aspecto Meio fantasmagórico, tá ligado Aquela boquinha dele de bueiro Assim, é muito da hora E pra mim o pior É o Nanomech Porque Ele me lembra aquele filme Aquele CGI esquisito Aí eu fico Não que ele seja assim tão ruim Mas, tipo, dentre todos Pra mim ele é o pior Não dá Eu fico meio assim com ele No Ultimate Alien No Supremacia Ameaça Aquática Meu favorito Porque Porque Aua E o pior de todos Acelerado Porque, mano Inútil da desganha Tem XL8 no relógio Não sei pra que Que ele vira acelerado É, bom Do Omniverse Crash Hopper Ele pula, mano Ele é um inseto E insetos me lembram mosquito Mosquito é legal E o pior pra mim É aquele bicho Que ele faz bola Ele faz umas bolas Isso, mano Eu não curto muito ele não Acho meio estranho Ele não é inseto também? Ele é, mas ele é estranho Ele não é legal Ele é estranho Do clássico, né Todo mundo já sabe XL8, né Por causa que Ele foi o alien Que me incentivou A gostar De personagens velocistas Como Flash Como Mercuro Enfim, o visual do Ele é muito da hora O Velociraptorzão Tem o capacete lá Muito bravo O trailer de face Parte da minha infância E o que eu menos gosto Assim, do clássico Tipo, assim Do clássico em geral Eu gosto de todos Mas o que eu menos gosto mesmo É o cuspidor É uma opinião aqui diferente Tipo, eu nunca vi ninguém Dizendo, ah, eu não gosto do cuspidor Mas eu, é por causa que Tipo, ele não apareceu Tanto em tela, tá ligado Só apareceu Ah, o Ben 10 mil Virou ele Cuspiu Pronto, virou outro bicho Entendeu Se ele aparecesse mais Até que Eu poderia mudar minha opinião Mas do clássico É o cuspidor Aí, do Força Alienígena O que eu mais gosto É a raça absoluta O Alien X O cara É o Alien que Tem mais assunto Pra falar sobre ele O negócio da Semana Impotência Aí tem Bélicos e Serena lá O cara tem que Tomar as decisões Certo pra fazer Ele tem todo um lore É um dos áreas Que tem mais história Por trás O centro da criação É muito da hora ele E Do que eu menos gosto Eu compartilhar aí A opinião do Peewee O Enormonsório Por causa que Não tem como não Eu ia usar um dinossauro Que bate Tipo o Ben Ele podendo virar Outro Usagem Mais interessante Tem situações Do Alien Fossil Que o Ben Poderia ter usado Outro Alien Assim Mais conveniente Mas não Ele vira Enormonsório Ele aproveita Que em Iron Fossil O Homem 3 recalibrado Ele não dá a opção Do Ben virar Um área errado Por causa da recalibração E tudo mais Aí ele vira Enormonsório Lá Não tem erro Pronto Aí vai lá Vira Enormonsório Enormonsório E é chato De supremacia Tipo Assim No todo Sem considerar Só o Usagem de Andromeda Eu considero O que eu mais gosto Contratempo Por causa que Eu acho muito Da hora Personagem que tem Poderes temporais Mesmo que o Contratempo Ele não tenha sido Muito usado Por causa que O Ben não sabe usar Usagem de Andromeda Mas o pouco que ele usou Tipo pra Reverter lá A bomba Que o Vilgax usou Pra matar todos os Eu achei muito interessante Aquilo ali Queria que ele fosse Mais explorado Eu gostei do Maltrante Ser o vilão De Omnivest Mesmo que Eu não queria que O Omnivest Tivesse terminado com ele Sendo tipo O vilão final Eu queria que Tivesse terminado Um outro vilão Pra ser o vilão final Talvez o Malgax Não sei Mas é assunto Pra outro podcast Aí O que eu menos gosto Eu tô enrolando demais É o Chamário Cara O bicho fica invisível Tem fantasma Perdemos Diferente Ele não fica invisível Fica amuflado É, tá certo Isso é mais de vantagem Cara O cabelo fica invisível Não dá pra ver O cabelo fica camuflado Dá pra ver a sombra Ali, tá ligado Verdade Vamos para o Universo Atômico Por causa que Por causa que Lapelão Só por causa disso Melhor o segundo Que o segundo mais poderoso Eu gosto de Lapelão Acho ele da hora Topzera E o que eu menos gosto Assim Eu não odeio ele Eu não odeio ele Eu acho que Uma ideia da hora Por causa que O Omnitrix É um aparelho Usado pra paz E tem que ter Os aliens ali Que não faz nada Pra fazer sentido Com isso Mas É porque O Ben poderia ter Utilizado uns aliens Mais da hora Aí O Omnitrix Foi lá e deu ele Eu vou chorar É um alcatrudo Bom Como um alien Que eu menos gosto Do clássico Lembrando Eu sinceramente Na minha parte De gostar de aliens De bem dez De ter um alien Caramba Esse alien aqui Eu amo de paixão Eu não tenho isso Como o pior alien Do clássico Eu escolhi o Glutão Porque na minha visão Um poder de você Só comer as coisas Depois cuspir Explosivamente Pra mim Pelo menos Não tem Tanto sentido E como Alien Assim Mais legal Do clássico Obviamente Que é o Chama O primeirão O clássico Acho que Na primeira vez Que eu assisti o desenho O que eu mais bati de cara Assim Que eu falei Que era o mais da hora Era o Chama Então como o alien Mais legal do clássico É o Chama Pro Força Alienígena O Fogo Selvagem O Fogo Selvagem Porque todo mundo já sabe Que é uma cópia Barata do Chama Com o Cipó Selvagem Mas tudo bem Eu acho ele muito bacana Bom E acho que de Alien Que eu não Menos favorito Que eu tenho Do Força Alienígena Também seria o Enormossauro Até porque ele já tem O Gigante Então Como o Dani também falou Ele usa o O Enormossauro Pra quase tudo Que ele vai fazer Qualquer coisa Então Acho que não seria tão necessário Ter o Enormossauro Mas também Minha opinião pode mudar Enfim Qualquer Alien Pra mim Tá valendo Agora Como do Supremacia Eu realmente Acho o Alien Menos assim legal Eu acho o Tartagira Até porque É só uma tartaruga Que faz vento E acho que De Alien favorito Do Supremacia Sem tirar nem pôr Mano Acelerado Eu gosto demais dele Eu gosto demais Da pronúncia em inglês Das falas dos personagens E eu gosto demais Tanto do estilo dele Quanto do jeito Como ele grita o nome Fast Track Que ele grita assim Agora De Omniverse Tem dois O povo Tá todo mundo falando Que é o pior Que é o Alcatruta E tal Mas Eu vou um pouquinho Contra aí o pessoal Eu vou colocar A Piske Dust Como o pior Alien Do Omniverse Não sei porque Tá lá Não sei porque Deveria existir Então como o pior Alien Do Omniverse É a Piske Dust Agora como o Alien Assim mais Zica do baile Eu acho Que eu tenho um carinho Muito especial Por esse Alien Que é o Espantoide Primeira vez que eu descobri Aquele mistério Que o Espantoide Era o frieira E tal E que ele explodiu Minha cabeça Então eu tenho um carinho Muito especial Pelo Espantoide Tanto é que Um dos Aliens Qual que você olha mais Assim que você gosta Do Omniverse Eu de cara já penso O Espantoide Seguinte Como minha opinião Vale muito Dentro da comunidade De Ben 10 O que eu vou falar aqui É um pouco polêmico Às vezes eu posso Trazer aí uns problemas Para a comunidade Divide o fandom Entendeu Então vamos para o clássico O melhor Alien Do clássico É o XRL8 Sério O dia que eu descobri O nome dele em inglês É Accelerate Minha mente Eu senti assim Não Mas quem criou isso aqui É um gênio Sócrates Platão Todos participaram Da criação de Ben 10 Para vir uma coisa dessa Tem que ser uma mente Muito bem desenvolvida Ele tem todo o corpo dele Dinâmico Para a velocidade De ele funcionar Entendeu Tem uma construção ali Da estrutura corporal dele Para fazer sentido Os poderes E o pior Alien Para eu ir contra o P.U.I Ben Múmia Alien bosta Alien ruim É papel higiênico ambulante Tudo para Força alienígena O Alien favorito É o Friagem Que é simplesmente Um dos aliens mais incríveis Que existe em toda a série De Ben 10 Principalmente pelo conceito Dele ser uma mariposa Baseado em mariposas O pior Eu concordo com todo mundo É o Nermossauro Alien estranho Dinossaurinho O Horácio Da prima da Mônica Ele tem um alien De gravidade E fica usando Um alienzinho Dinossauro Supremacia alienígena O melhor alien De supremacia O Eco-Eco-Supremo Simplesmente Um dos aliens Mais sensacionais Criados em Ben 10 Um dos mais criativos É E eu não lembro O que o Derek fala Se ele se multiplica Memo Se é os disquinhos dele Não tô nem aí Que o pior alien O pior alien De supremacia alienígena É O bala de canhão supremo Só fica azul Imagina Daqui a um milhão de anos A evolução humana Vai fazer nós ficar azul Vai viver um avatar Indo pra um miniverse O melhor alien de um miniverse Tenho que concordar Com o fetista O Alcatruta Eu vejo o pessoal Jogando o Alcatruta E falando Ah esse alien Se olha no espelho Melhor alien do clássico Pra mim É o bala de canhão Porque Eu penso assim Ele é rápido Não é tão rápido Quanto o XLR Mas tipo Ele ao mesmo tempo Que ele é rápido Ele também é tipo Saca Ele é fortão Ele consegue quebrar As paradas Ele é tanque rápido Ao mesmo tempo Pra mim ele é duas coisas Perfeito Aí tipo O alien que eu Tipo Desgosto Eu sempre desgostei Desde criança Não gosto desse alien Não gosto É o quatro braços Não vai É aquele negócio Que vocês falaram De normossauro Só que pro quatro braços Tinha umas horas Que tipo Sei lá Pessoas caindo Bem dez Ah o quatro braços Vai cuidar dessa Do força alienígena O alien que eu mais gosto É o alien X Não tem nem como Cantei lá o Verso dele Pra mim ele é tipo Eu gosto muito Do conceito dele Os sapiens celestiais Toda a história deles Pra mim é tipo Demais E pensar que o poder dele É limitado Saca Que precisa de duas entidades Conversando ali Três no caso Três vozes conversando Pra decidir o que fazer Com ele Eu acho muito Muito da hora E o alien De alien force Também vai o Enormossauro Que todo mundo disse É o mesmo conceito Do quatro braços Eu não vejo o porquê Tá ligado Eu sou um bichão grande Supremacy O alien que eu mais gosto É o Eco Eco Supremo Não sei Eu só acho ele B10 Não gosto No Supremacy Eu acho que é o Gigante Supremo Ele é tipo Big Plus Só isso mesmo No Omniverse O meu favorito É o feedback Não tem como Feedback na track Todo feedback na track Eu me empolguei muito Quando eu tava fazendo A parte do feedback Quando eu tava montando No beat É um alien que eu acho Muito incrível O pior alien de Omniverse Pra mim É o Cocoricóide É uma galinha bombada Eu não vou precisar Nisso que eu sou bombado Tá ligado É um negócio Diário do Ben 10 É que eu tô 10 hoje Eu gosto Do clássico Eu acho muito Massa É aquele De diamante Que não é pra Delito não Viu O que eu menos gosto É sem dúvida Do chama Porque eu tinha raiva Quando eu era criança Que eu gostava Muito do diamante Eu chegava E meus amigos E falavam Não, mas diamante Que diamante O que é o chama Que é o brabo É o brabo Eu gosto mais Do Force Alienígena Com certeza Friagem Eu acho ele Muito da hora Eu acho que ele é feio Isso que é legal No Alienígena Ele ser feio O que eu acho Mais chato No Alien Force Do homem É o Gosman Gente O Gosman Com flagrado O Gosman Eu acho o conceito Muito ruim Porque é só você clicar O botão na cabeça dele Que você ganha Fremacia Sem dúvida Ameaça aquática Porque ele é muito estiloso Aquela armadura Mesmo ele sendo feio Ele é estiloso Aquela armadura O mais chato É o Camargo Qual que é a do Galen que some O mais legal Do Omniverse É o feedback Não tem como O feedback é muito massa Muito massa Mano O feedback Toda a lore Por trás dele É muito massa O tipo De tratar Depressão De tratar Perda E tal E o que eu menos gosto É o redesign Do Friagem Mas tem que Concordar Que o redesign Do Friagem Parece Paromba Meu Alien favorito Do clássico Não é segredo Pra ninguém É o Ultra T Porque até hoje Eu acho ele Uma das coisas Mais criativas Que eu já vi Na minha vida Eu nunca até hoje Vi algo Com conceito Parecido com o dele E assim Eu gosto de todos Além do clássico Sem exceção Mas como eu tenho Que escolher um aqui Por causa da opressão Do sistema Eu vou de cuspidor Só por falta de opção Mesmo Aí o meu favorito Do Força Alienígena É o Gosma Porque eu tenho toda Uma história por trás Do porque eu gosto Do Gosma Que é o seguinte Quando eu assisti O Força Alienígena Pra minha vez Eu fiquei Pô meu Não tem o Ultra T aqui Mas tem essa Gosma Que parece com ele Então eu vou falar Que é minha favorita E até hoje é assim Eu acho que O que eu menos gosto Eu vou deixar Uma missão honrada Aqui dos que eu menos gosto Pelo Enormoussaur Mas como ele já sofreu Bullying De todos os lados Eu vou com uma polêmica aqui Eu não gosto Do Echo Echo O Eden Pra mim É um Alien Que eu gosto muito Por causa do carisma Eu gosto de Alien Quando ele não precisa Ter muito poder Ou nada Ele tem carisma E pra mim O Echo É um Eden Com carisma Aí o que eu mais gosto No Supremacia É o anfíbio Porque quando eu era pequeno Eu ficava me perguntando O que? Ainda não tem o Ultra T aqui E por algum motivo Eu achava o anfíbio Parecido com o Ultra T Não me pergunte por que O que eu menos gosto Cara Já tá manjado Eu vou falar logo Acelerado Por todos os motivos Que falaram aqui E também porque A voz em BR dele Me irrita Meu universo favorito Aqui eu vou deixar Minuição honrosa Pro Gravo Ataque Que era meu favorito Até dois dias atrás Por causa de um Alien Que quem tá na Cal sabe Eu acabei me apegando Um pouco a ele Por causa de um meme Feedback na track O que eu menos gosto Cara Cara é difícil Porque eu gosto De todo Alien novo Do Omniverse Sem exceção Mas como o sistema Me oprime a escolher um Eu vou te bullfrag Porque Não sei Eu acho que não é porque Ele não é ruim Eu acho que é porque Os outros 14 Acho São mais interessantes Clássico Muitos não sabem Mas o meu olho preferido É o Ultra Humilde Que na verdade É Eu não sei mais falar Ultra T Acabei de falar Mas não sei mais falar Porque o nome Verdadeiro dele é Ultra Humilde E é O Igrão comentou É criatividade O momento Os momentos que ele usa Os poderes dele Sempre é uma coisa nova Então é sempre muito bom Estimular a criatividade Tu pensa Putz O que acontece Se o Ultra Humilde Entrar numa torradeira Ele faz Uma torrada pronta O que ele faz Sabe É muito bom O conceito por trás disso Eu nunca vi nada parecido É extremamente maravilhoso O Ultra Humilde Está no meu coração O Alien Meu pior Alien Também gosto de todos Do clássico Mas falo que O Frankenstrike Também não é Dos meus preferidos Compartilho a opinião Com alguns ali Pelas questões de ser Um homem Com espinhos Espinhos Com estacas E que faz choque É legal Mas é pelo design Assim quando era criança É acontece Para Alien Force Agora Meu Alien preferido Eu gosto muito Do Friagem também E do Gosma E do Cromático E do Echo Echo E do Fogo Pato E eu gosto de todos Menos do Enormossauro E eu gosto muito Do Estrela Polar Porque foi um dos que Eu coloquei no meu Omnitrix Eu acho ele muito único No Omnitrix Então passando para Ultimate Alien Meu Alien preferido É Poucos falaram O nome correto dele aqui Até fiquei meio triste Mas é o Ampulheta Alguns chamam de contratempo Eu não entendo o motivo Mas é realmente Ampulheta É um nome que Representa Todo o poder Que tem Essa peça Essa engrenagem De relógio Eu amo muito O Ampulheta O pior Alien De Supremacia Eu vou ter que ficar Na mesma De muita gente ali Eu vou escolher O Acelerado Então vamos lá Para o Omniverse Eu amo De paixão Os poderes Do Gravataque Porque me lembra Star Wars Então eu não consigo Não pensar Em utilizar o Gravataque Como é o Alien Jedi E o meu Alien Despreferido É o Blox Porque E a parte Que eu menos gosto Do Blox É na verdade Quando o Ben não usa ele É quando ele usa O Enormossauro Com o canhão Do Blox Com o Scurge Isso é a pior coisa Do Miniverse No clássico Meu Alien favorito Sempre foi o Diamante Sempre será Eu gosto dele Em todas as franquias Ele dispara Diamante Consegue moldar O seu próprio braço Com vários tipos De armas diferentes Tipo ele pensou Ele cria E cara O design do Diamante Também eu acho Ele é um Alien Muito da hora O pior Alien Que eu acho Do clássico É o Ben Múmia Cara Sem sombra de dúvida Quando o Bell virou Já tomou uma porrada Direta aí Pro Yanalduchi Então vamos pular agora Pro Alien Force O Alien Force Meu Alien Gena favorito É o Ratch A personalidade dele Dele ser o Alien Gena Todo irritadão O Ratch É forte pra cacete Também mano Do que eu menos gosto O Alonso Sauron É um Alien Gena Muito enjoativo Pra falar a verdade Agora pro Ben 10 Ultimate Alien Sem dúvida também Meu Alien favorito É o Eco Eco Supremo Quase matou o Kevin Então um Alien Gena Muito forte Que eu gosto muito É o Eco Eco Supremo E um que eu menos acho E o que eu mais acho inútil No Supremacia É o Besta Supremo Que é praticamente A mesma coisa Que o Bala de Canhão Mudou a cor Só isso Vamos agora Pro Omniverse Cara Um Alien Gena Muito zica Foi o Gravataque Na primeira vez Que ele apareceu lá Lutando contra o Fistrick Naquela cena lá Mano Os poderes dele É sensacional Sensacional os poderes dele E o pior aí Do Omniverse É o Aquático Que respira fora d'água É o Aquatruta O poder dele O que? O bicho escorrega? O pior do clássico É o Diamante Não tem como É muito criativo A lore do Diamante É criativa Tudo no Diamante criativo O pior do clássico Eu acho ele muito foda Mas no clássico Eu acho ele ruim Que é o Massa Cinzento Porque no clássico O bem não sabe usar Tipo Não sabia nem consertar Um ar-condicionado Ele era mais burro Que o Blue Que guia o Tribut No Alien Force Fogo Fato Fogo Fato Não tem como Melhor Alien Cara Fogo Planta A lore dele É muito da hora O motivo Pra ele soltar fogo É porque ele inflama o metano O Poco Fato Supremo Também é muito blessed Como o pior Alien do Alien Force Não tem como Tem que ser o Enamonçalo De novo Foi pra Supremacia E é o Ameaça Aquática Ameaça Aquática Tipo velho A lore dele Manipula várias fontes de água Pior Alien do Supremacia Acelerado Também se por contar Supremo É o Eco Eco Supremo Acho que Todo mundo concorda Ou não Não sei Eco Eco Supremo É o My Blessed É que no geral Todo mundo gosta Do Eco Eco Supremo O Home Universo É o Feedback O Home Universo Melhor pra mim É o Feedback É a história do Feedback O Feedback tem dois momentos Foda Que é quando ele Ressurge E é quando ele Coisa lá o Big Bang Absorve o Big Bang Então o cara Tem dois momentos Pra mostrar que ele É o cara O pior Alien do Home Universo É o Alcatruta Ruim Zoado Lixo É o Alcatruta Eu sou um merda Meu irmão O clássico Não sei se alguém Falou de Gonárgica Ele é uma família 10 mil brabo demais Gelo Gelo O pior pra mim É o Alien Eu acho o Alien Muito ruim E ele só clona Vou falar de um Alien Que ninguém falou Que é o Grandioso Cromático Que eu acho A ideia dele Muito da hora Mas ele é um pouquinho Fraco e tudo mais O pior pra mim É o Grandioso Enormoçado também Eu não sou muito Dos aliens porradeiros A gente mete Alien Friagem Supremo Sola geral Fogo tão frio Que queima O pior pra mim É o Besouro Mesma coisa que o Glutão Ele podia usar o Glutão Mais vezes que o Besouro Mano O Miniverse Ninguém falou Do Ibaná Ártica Supremo Eu acho ele muito da hora E por último O pior é o Cocoracoide Cara Eu não gosto do Cocoracoide Pra mim não tem vez Cara então Um alien que eu menos gosto De Ben 10 Eu acho que seria O Cuspidor É a mesma coisa Que o Daniel falou Só cuspiu Aí depois já virou O que eu mais gosto Do clássico É o Ultra T Poder dele assim De incrementar Nas coisas Agora do Alien Force O alien que eu menos gosto Assim É o Enormoçauro O que eu mais gosto Aí do Alien Force É o Eco Eco O design dele Muito bonitinho Ele é pequenininho Assim Poderes dele também De parede de som Aí se multiplica O Ultimate Alien O que eu menos gosto Eu diria que é o Acelerado Tipo dá pra ver Que eles não quiseram Colocar o XLR8 Mas tentaram arrumar Algum jeito De colocar ele Entendeu Agora o melhor Na minha opinião Sem considerar Supremo Uma ameaça aquática Porque eu curto demais O arco também lá Do Bivalva No Cosmic Destruction Também os combos Deles lá Massa demais Agora do Omniverse O que eu menos gosto Mano É o Crash Opper Porque assim Ele é Só um grilo Que pula E dá cabeçada Nos outros E o que eu mais gosto Acho que eu sou o único Que eu vou falar dele aqui Que é o Astrodátilo Eu curto demais O Astrodátilo Acho ele muito Mais legal Assim A aparência Do que o Arreajado E não sou assim O melhor Do universo atômico Porque ele é o melhor O Astrodátilo Tem que ser Lembrado Então eu vou Colocar ele como o melhor